O Clima Entre Nós O podcast O Clima Entre Nós está agora em contato com a meteorologista Ana Clara Marques. Ela é uma das meteorologistas da Climatempo, responsáveis pela previsão climática. Nós vamos analisar hoje o que nós podemos esperar do clima no Brasil no mês de maio. Afinal, é o último mês do outono. Maio, tecnicamente, já é o início do período de seca normal, digamos assim, no sudeste, no centro-oeste do Brasil e muitas outras áreas do país. Maio também é o mês onde, normalmente, nós já conseguimos ter algumas ondas de frio mais intensas. Já tivemos aí geadas muito severas no mês de maio. Então, vamos saber qual é a expectativa que nós temos do frio e da chuva do mês de maio. Lembrando também que, em maio, a redução da chuva é muito grande, na maior parte do Brasil, na verdade. Ana Clara, seja muito bem-vinda ao podcast O Clima Entre Nós e muito obrigada pela sua disponibilidade. Olá, Jô. Olá aos ouvintes também. Estou feliz que você me chamou de novo, Jô. Sempre bom participar com você aqui. Ah, legal. Ana Clara, vamos fazer um esquema assim? Nós vamos conversando região por região e aí a gente vai falando as expectativas dos tipos de sistema de tempo que a gente está esperando aí para maio, né, e qual a expectativa da previsão de chuva e de temperatura para cada região. Que eu acho que aí, assim, fica mais organizado e mais fácil da gente avançar nas nossas conversas, né. Bom, vamos começar pelo sul do Brasil, destacando aí só o mês de abril, que está terminando de um jeito muito seco. O sul do Brasil teve novamente pouquíssima chuva. E destacando também que nessa última semana de abril tivemos a entrada de uma massa de ar polar relativamente forte. Então, temperaturas negativas, até mesmo no sul do Paraná, temperaturas um pouco abaixo dos 10 graus em Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo. E lembrando também que nós temos aí no mês de maio, normalmente, ondas de frio bastante intensas sobre a região sul. Então, eu gostaria que você falasse que tipo de sistema de tempo nós vamos esperar, qual é a situação oceânica, né, que vai dominar o mês de maio e a previsão para o sul do Brasil em maio de 2021. Agora, em maio, nós estamos saindo de uma condição de laninha e entrando em neutralidade climática. Mas, apesar disso, a configuração de águas do Atlântico Sul, aqui próximo à costa da Argentina, do Uruguai e do sul do país, ela teve um aquecimento muito grande nesse último mês. Então, a gente está com um bolsão de águas mais quentes atuando sobre toda essa área próxima ao Brasil. E esse bolsão de águas mais quentes, ele está desfavorecendo a passagem e também a formação de frentes frias. Ana Clara, com esse bolsão, então, de águas quentes, desfavorecendo as frentes frias, significa que as massas de ar frio de origem polar também não vão conseguir entrar muito em cima do Brasil em maio? Não, não quer dizer isso, Jô. Quer dizer só que nós teremos menos frentes frias passando ao longo de maio do que é comum para essa época do ano. Mas ainda terão fortes massas de ar frio conseguindo entrar e provocar frio em grande parte do país, sim, ainda nesse mês, Jô. Ok. E como é que fica a chuva aí, Ana Clara? Porque, assim, na climatologia da região sul, maio é um mês que a gente sabe que ainda tem chuva em quase toda a região sul, a parte centro-norte do Paraná, que começa realmente a dar uma secada, né? E como é que fica, então, o que esperar da chuva e também de temperatura no sul do país? Como a gente está falando de menos frentes frias passando, durante o mês de maio, o principal mecanismo que provoca a chuva no sul do país são as frentes frias. E com menos frentes frias, a gente acaba ficando também com menos chuva no sul do país. Então, a expectativa é de que tenham duas ou três frentes frias passando ao longo do mês, mas que o volume total de chuvas acumulado no final do mês fique abaixo da média histórica em praticamente todo o sul do país. Em relação à temperatura, Ana Clara? Em relação à temperatura, nós teremos um maio com temperaturas altas. Então, o predomínio vai ser ainda de temperaturas acima do que é normal para essa época do ano. É claro que vão ter entradas de massa de ar frio, nós teremos duas ou três também conseguindo chegar com mais força. E a gente tem risco até para geada no sul do país. Então, agora para maio já tem risco para ocorrência de geada, que pode vir com forte intensidade. Por exemplo, em uma análise semanal, qual o período que seria mais frio no sul do país, em maio, em que nós teremos as menores temperaturas? Bom, Jo, no início de maio a gente vai ter uma passagem de uma frente fria. e já na primeira semana, que vai deixar as temperaturas mais baixas. Mas essa não é a principal onda de frio que a gente está observando. O principal período de mais frio deve ficar na terceira semana do mês, que aí sim a gente deve ter temperaturas bem baixas nessa terceira semana, em alguns lugares tendo temperaturas realmente negativas. Então, a terceira semana do mês deve ser a mais fria. Ok. Bom, chuva abaixo da média, e mesmo por esses episódios de frio, na média geral, acaba ficando uma temperatura acima do normal, né? Bom, Ana Clara, vamos continuar agora falando aí da região sudeste do Brasil. O maio, a gente sabe que já começa a secar muito normalmente, né? Agora, é uma preocupação porque nós já tivemos muito pouca chuva no mês de abril, na região sudeste também. O verão já não foi lá grandes coisas, especialmente para São Paulo, já não foi muita coisa. A gente está vendo aí reservatórios para água de consumo, né? Também um pouco abaixo do que seria o recomendável, o confortável, né? Para passar o inverno, né? E também faltando muito frio, né? Só nessa última semana de abril, mas na verdade a previsão de abril ficou certa, porque era essa mesmo, assim, era um abril sem expectativa de frio, era só no finalzinho, a previsão estava perfeita. Eu lembro bem de você ter comentado sobre isso. Então, o que a gente espera de frente fria para cima da região sudeste durante o mês de maio e como fica aí essa variação de temperatura ao longo do mês, do frio, de alguma geada que possa ter? Bom, para o sudeste do país as condições são bem parecidas. Pelo menos para São Paulo, para o Rio de Janeiro, pelo Triângulo Mineiro e também no sul de Minas, a condição também é de tempo mais seco, menos chuva que a média histórica e também mais calor. Teremos mais dias de sol, menos nebulosidade e mais dias quentes. Apesar disso, nós também teremos a entrada de duas ou três frentes frias que vão vir acompanhadas de fortes massas de ar frio. Então, a gente também deve ter aí pelo menos dois episódios, duas ondas de frio bem intensas durante maio, na maior parte do sudeste do país. A exceção fica por conta de Minas Gerais, do centro-norte de Minas Gerais, e também do Espírito Santo, que devem ter chuva próxima à média, já é um tempo mais seco em Minas Gerais, por exemplo. Então, essa chuva vai ficar mais próxima à média, e as temperaturas também devem ficar mais amenas entre o Espírito Santo e o centro-norte de Minas. Agora, Ana Clara, que coisa curiosa essa previsão, porque você está falando, então, do centro-norte-leste de Minas, ou seja, aquela região lá do noroeste mineiro, perto lá da Bahia, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, Espírito Santo. Então, qual o mecanismo que vai manter a umidade nessas regiões? Porque elas são, normalmente, bem secas já em maio, né? Se as poucas frentes frias, então, o que a gente está esperando? Alguma convergência especial? Como é que... Sim, nessa época do ano, essas regiões já ficam com o tempo mais seco mesmo. Então, essa previsão de chuvas ligeiramente acima da média não é uma quantidade muito significativa de chuvas. Então, é um pouco mais de chuva acontecendo. E elas ficam, realmente, por causa da influência dessas frentes frias passando. Elas vão passar rapidamente para o sul-sudeste do país e vão ficar um pouco mais estacionadas sobre essa região do Espírito Santo e do norte de Minas Gerais. Ah, que interessante. Ou seja, avança muito rapidamente em cima do sul, São Paulo, Rio, e dá uma paradinha lá entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. E aí você acaba criando uma convergência de ventos ali, né? Um acúmulo de umidade natural nessas regiões, né? Enquanto o resto fica influenciando, fica com influência de ar seco, né? O resto, a convergência de umidade acaba ficando nessas áreas, né? Olha, bem interessante. Ana Clara, há alguma expectativa aí de geada, por exemplo, em áreas no sul de São Paulo ou no sul de Minas para o mês de maio? Algum evento de frio que possa realmente trazer o risco de geada? Existe sim, João, mas esse risco é mais baixo. A gente tem risco, sim, para o sul de São Paulo e também para o sul de Minas de ter algum episódio de geada, principalmente na terceira semana do mês, mas esse risco para maio ainda é baixo. Não descarta, mas ele fica mais forte ao longo dos próximos meses. Ok. Ana Clara, agora aquela perguntinha legal para terminar o sudeste, hein? São Paulo baixa de 10 graus no mês de maio? Teremos, sim. Teremos São Paulo abaixo dos 10 graus. Aquele frio que o paulistano gosta vai chegar, sim, no final de maio. No final de maio. Então, a última semana de maio que deve ser a mais fria na região sudeste? Sim. A frente fria vai passar na terceira semana do mês e aí na quarta semana do mês a gente vai ter a entrada dessa massa de ar frio mais intensa que vai deixar as temperaturas mais baixas em São Paulo. Ok. Então, anotado, hein? Vamos lá. Bom, Ana Clara, vamos passar para a região centro-oeste? Nós sabemos que durante o mês de maio o centro-oeste do Brasil já é muito seco, né? Quer dizer, os eventos de chuva no centro-oeste já são raríssimos e realmente dependendo de frentes frias. E, em geral, essas frentes frias conseguem provocar um pouco de chuva no Mato Grosso do Sul. Às vezes ainda sobra alguma instabilidade lá no extremo norte de Mato Grosso por causa de instabilidade que vem do norte do Brasil, mas, assim, o predomínio já é realmente de tempo seco na região centro-oeste e com eventuais eventos de frio, especialmente Mato Grosso do Sul, mas, às vezes, pegando também áreas ali mais ao oeste-sul de Mato Grosso, sul de Goiás, né? Bom, o que a gente pode esperar para a região centro-oeste em termos de chuva nesse mês de maio? Bom, para a região centro-oeste a previsão também é meio dividida. Nós teremos chuvas ainda abaixo da média no Mato Grosso do Sul e também no Nordeste de Mato Grosso. Essa chuva abaixo da média no Mato Grosso do Sul é justamente pelo que você falou, da menor passagem de frentes frias, essa menor frequência vai deixar também o tempo mais seco no Mato Grosso do Sul. Ok. Nós teremos poucas chuvas para o restante da região, justamente já é o período seco, então nós não teremos entrada de nenhuma área de instabilidade significativa que vai provocar chuva nos outros estados e a gente vai ter também a influência das massas de ar frio entrando de forma mais continental nessas regiões. Então nós temos previsão de uma onda de frio ocorrendo no final de maio também que deve conseguir avançar até Cuiabá, pegando também Goiânia, passando por Campo Grande. Então no final de maio a gente já deve ter um frio maior aí no interior do país. Ou seja, é essa frente fria da terceira semana de maio que vai dar o recado mesmo do mês? Ela sim, em termos de temperatura, é ela que vai dominar o mês de maio. Ok. Por exemplo, região do Distrito Federal e Goiás, de forma geral a gente já não pode contar com eventos de chuva no Centro-Oeste, né? Não. No mês de maio. Nós não temos previsão de nenhum evento significativo de chuva. Pode dar um ou dois dias de uma chuvinha muito isolada, mas chuva mesmo, consistente, não tem previsão. Ana Clara, mais uma questão sobre a região Centro-Oeste. É comum que nós tenhamos alguns eventos de geada em Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter frio o suficiente para dar algumas geadas em Mato Grosso do Sul nesse mês de maio? E se a resposta for positiva, em qual semana seria a mais provável? Olha, Jô, assim como na região Sudeste, nós também temos condição para um episódio de geada ocorrendo em Mato Grosso do Sul e também fica para a última semana do mês, mas também não é uma chance grande, é uma probabilidade baixa, mas também não dá para descartar. Então, tem risco, sim, para a última semana do mês de ter esse episódio de geada. Ok. Ana Clara, só mais uma questão. Quando nós falávamos da região Sudeste, você falou dessa frente fria da terceira semana de maio, e aí lá no finalzinho de maio, então, quer dizer, no final de maio, essa frente fria, ela ia ficar meio parada ali entre Minas, Espírito Santo e Bahia. Essa é uma posição de frente fria semistacionária que acaba levando um pouco de umidade para a região de Brasília. Lá, então, no fim de maio, essa frente fria poderá ter uma influência em Brasília, levando um pouco de chuva. Nossa, chuva em maio em Brasília é uma bênção, porque eles já começam a ficar com o tempo bem seco. Não, no Centro-Oeste já vai estar o tempo mais seco mesmo. Então, apesar da frente fria passar, ela não vai ter umidade suficiente no continente que vai fortalecer esse episódio de chuva. Isso, só nebulosidade, temperatura baixa, mais chuva. Ah, mais chuva mesmo não tem, né? Ok. Ana Clara, vamos passar agora para a região Nordeste do Brasil. E o Nordeste tem uma situação interessante em maio, porque a gente sabe que a costa leste do Nordeste tem normalmente volumes médios de chuva bastante elevados durante o mês de maio. E é muita água mesmo. A gente tem, por exemplo, Recife, que são cerca de mais de 300 milímetros de chuva, na região de Recife, né? E tudo, claro, que depende muito dessas ondas de leste, né? Que cheiram em maio. Também em maio, por exemplo, assim, frente fria, que chega até a Bahia. Como é que fica o clima no mês de maio na região Nordeste do Brasil? Lembrando que abril não foi um mês bom de chuva, né? Especialmente na costa norte, onde normalmente choveria muito, faltou água, né? Abril vai terminar aí até com chuva abaixo da média mesmo. Nós continuamos com a mesma configuração que tínhamos em abril, que é de águas mais frias, próxima à costa do Nordeste. Então, essa configuração de águas, ela acaba desfavorecendo essa formação dessas ondas de leste e também da convecção que vai em direção ao continente. Não quer dizer que é um cenário totalmente seco. Nós ainda teremos episódios de chuva frequentes, ocorrendo quase que diariamente na costa leste do Nordeste, mas ainda assim, o total acumulado no mês deve ficar ainda abaixo da média na maior parte das regiões. Nós temos, sim, condições para a formação de dols, dessas chuvas mais fortes, mas elas devem ser menos frequentes que nos últimos anos. Por exemplo, 2020 foi um ano muito chuvoso na região e agora em 2021 deve ser bem menos chuvoso esse maio. E a costa norte do Nordeste? Porque durante todo o verão e mesmo até agora, nesses dois meses de outono, nós tivemos um posicionamento da zona de convergência intertropical sempre mais ao norte da sua posição média. Ou seja, em alguns momentos, ela até avançou um pouco mais sobre a região, sobre a costa norte do Nordeste, mas na média quase sempre na sua posição afastada do Brasil. Então, como é que fica isso agora para maio? Bom, nós tínhamos o que a gente chama de dipolo do Atlântico, que é essa diferença entre as temperaturas no Atlântico Sul e as temperaturas no Atlântico Norte. Nós estávamos com o Atlântico Norte mais quente do que a média de forma sistemática desde o final de 2020. Então, era uma condição que estava deixando a Zecite, deixando a zona de convergência intertropical, mais ao norte da sua posição climatológica. Agora, para maio, esse dipolo, essa diferença de temperaturas, ela diminuiu bastante. Como esse dipolo está enfraquecido agora, a gente vai ter a Zecite mais próxima da nossa costa. Então, a gente tem sim condições para chuva forte ainda, principalmente no litoral do Maranhão, litoral do Piauí e do Ceará. Mais para norte, por exemplo, no Rio Grande do Norte, as chuvas ainda devem ficar abaixo da média. E no interior do país também. Porque a Zecite vai estar no oceano, com alguns pulsos entrando no continente. Mas a maior parte dela vai estar realmente sobre o oceano. Tá. Mas, assim, o interior, por exemplo, Maranhão, Piauí, Ceará, vão ser beneficiados ou essa chuva ainda não será frequente? Não, essa chuva não será frequente. Vai realmente ficar mais seco nessas regiões, justamente por causa da Zecite estar ali posicionada mais próxima do oceano ainda. Tá. Ana Clara, em relação às frentes frias, porque, assim, maio já é um mês, assim, comum de nós termos frentes frias avançando até a Bahia. E é um dos motivos pelos quais a região de Salvador, por exemplo, assim, pode ter tempestades e dias de mar muito agitado. Quer dizer, maio é um mês que a gente fica atento para problemas que a chuva pode causar em Salvador, né? Essas frentes frias vão conseguir chegar até a Bahia, maio? Vão sim, Jô. Como a gente falou antes, essas frentes frias vão conseguir avançar rapidamente pelo sul e sudeste e vão ficar mais estacionárias entre o Espírito Santo e também na Bahia. Então, nós temos sim condição para essa chuva mais forte, especialmente essa última frente fria do mês deve ficar estacionada mais tempo sobre a Bahia e essa sim pode causar transtornos na região de Salvador. Ok. Bom, vamos finalizar então com a região norte do Brasil. No norte do Brasil, nós tivemos um mês de abril com destaque especial para áreas do Amazonas, Coraima, com muita chuva, Amapá também, episódios de chuvas volumosas, nós tivemos assim também mais ao sul do Amazonas, no Acre. E o que chama muita atenção, que foi notícia aí várias vezes ao longo do mês de abril, a cheia dos rios amazônicos, né? E vários rios, o Solimões, o Negro, alcançando cotas de inundação severa, por conta do excesso mesmo, do excesso de chuva, o volume de água muito grande, né? E isso tudo a gente já sabia que era um reflexo dessa laninha enfraquecendo, mas ainda uma laninha. Então, como é que fica essa situação agora para o mês de maio? Você acabou de citar aí a zona de convergência intertropical relativamente mais próxima do extremo norte do Brasil por conta do enfraquecimento desse dipolo, né? Então, a ZCIT vai ter uma influência mais efetiva no norte do Brasil neste mês de maio? Vai sim, Gil. Especialmente o oeste e o norte do Amazonas, Roraima, o Amapá e também o norte do Pará. Maio já é um mês onde tem muita chuva nessa região e esse maio vai ser especialmente chuvoso. A gente tem sim condição para ainda muita água cair nessa região, o que deve manter o nível dos rios ainda bastante elevado nesse mês. Estamos batendo aí a cota de inundação severa nos rios Solimões e Rio Negro, por exemplo, e para maio a condição não é favorável. Eles devem se manter bem altos ainda nesse mês. Uma pergunta agora em relação ao Tocantins. Tocantins é um estado onde normalmente em maio a gente já começa a ver um decréscimo da frequência da chuva, né? Como é que fica especialmente o Tocantins? Olha, o Tocantins tem previsão de chuvas ainda abaixo da média para esse mês de maio. Toda essa água, então a circulação está toda deslocada em direção ao oeste. Ela continua com uma característica mais de laninha ainda. Por isso que a gente tem muita chuva ainda no norte da região norte. E, consequentemente, essa parte mais para o nordeste e também pegando Tocantins e sul do Pará ficam com o tempo mais seco. Então, justamente já o início do período seco no Tocantins e deve ficar ainda mais seco nesse mês de maio. Ana Clara, uma questão ali em relação ao Acre, Rondônia, sul do Amazonas, que são as áreas onde normalmente nós observamos friagem. Nessa última semana de abril, embora muito leve, nós chegamos a ter uma friagem. Foi muito leve, mas, tecnicamente, a gente viu claramente o vento frio de origem polar chegando até essas regiões. Houve uma ligeira queda de temperatura, não foi uma friagem intensa nem nada, mas foi. Agora, em maio, é comum, nós já temos aí alguma massa polar continental mais forte que consiga, de fato, derrubar a temperatura nesses estados. Nesse maio, nós temos chances de ter alguma friagem à Acre, Rondônia, sul do Amazonas? Temos, sim. Na última semana do mês, com a entrada dessa massa de ar polar forte, nós temos, sim, condição para friagem, tanto em Rondônia, no Acre, e também no centro-sul do Amazonas. Então, nossa, mãe, esse final do mês de maio vai ser, assim, o tchan, vai ser o destaque, né? Essa frente fria no meio de maio. Vamos aguardar, então, para ver se bobear, ela vai acabar dando neve, viu? Com tudo isso que você está falando. Claro, então, pelo visto aí, nós vamos ter um maio quase que repetindo um abril, né? Com um volume de chuva abaixo da média em grande parte do país, né? Você sabe que eu acho que isso traz uma preocupação maior ainda com o aumento do risco de incêndio, porque nós já saímos abril, vamos sair de abril, já com solos e rios, represas, com menos água, né? Do que deveriam ter, com solos com menos umidade, e agora entrando em maio também, que não vai ter essa água toda. Já é um mês seco e aí vai ter menos chuva ainda. Então, a gente vai ficar bastante atentos aí ao que vai ocorrer até o final de maio, porque o nosso risco de incêndio, né? Que deve realmente aumentar. Ana Clara, para a gente encerrar, um spoilerzinho do inverno, hein? Fala aí, frio ou não frio? Vamos ter bastante frio sim, Ju. Em junho, nós teremos no sul do país a entrada de várias massas de ar polar, então junho vai ser um mês frio para o sul do país. Já para o sudeste, grande parte de São Paulo, do interior de São Paulo também, Rio de Janeiro e Minas Gerais, esse frio não será tão intenso. Nós teremos algumas massas de ar frio entrando, mas de forma geral, o inverno vai sendo com temperaturas altas para o sudeste do país. Ana Clara, então, muito obrigada pela sua participação. O Clima Entre Nós estica por aqui. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail podcast arroba climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas e eu espero que esse podcast tenha contribuído para uma boa informação para o seu conhecimento. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.